Olá, de olho na boa forma, muita gente recorre aos suplementos alimentares. O problema é que o consumo exagerado desses produtos, sem a orientação de um profissional especializado, pode trazer prejuízos à saúde. Hoje, sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Danilo Doneda, coordenador do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Tudo bem, Danilo? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bom, Carla? Eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar então explicando o que são e para que servem os suplementos alimentares, de que forma que eles podem ajudar no organismo humano. Bom, os suplementos alimentares não são propriamente medicamentos, nem no sentido literal alimentos suplementos, a se considerar que os suplementos alimentares não podem unicamente compor a totalidade da dieta e das necessidades nutricionais de uma pessoa. Suplementos alimentares são substâncias que, eventualmente, podem contribuir para suprir eventuais debilidades numa dieta, numa compreensão física específica, devido a uma característica física de qualquer uma pessoa, ou uma atividade física que potencialize os gastos corporais em uma determinada área. Nesse sentido, eles podem ter essa utilidade para harmonizar a dieta de uma pessoa, não sendo, porém, necessário se uma pessoa tem uma dieta normal e equilibrada. Agora, quais seriam os riscos do uso indiscriminado? Bom, o uso indiscriminado de qualquer substância pode acarretar riscos a depender da dosagem. Em relação aos suplementos alimentares, há uma particularidade que é a seguinte, o próprio nome de suplemento alimentar pode induzir, pode levar a crer de uma necessidade e eventual desejabilidade de que esses suplementos sejam tomados, sejam ingeridos para que se complemente uma dieta para que se chegue a um nível ótimo de nutrição no organismo. Sendo que, eventualmente, esses suplementos são tomados, ingeridos, sem que haja propriamente necessidade para tal. Como eu disse, uma dieta equilibrada e razoável, ela contém todos os nutrientes numa escala aceitável hoje em dia e, para uma pessoa com alimentação saudável, não são necessários os suplementos alimentares. Eles podem ser necessários ou necessários, não diria, ou pelo menos úteis em situações específicas, como as de um atleta que tem uma determinada química calórica, enfim, uma determinada necessidade que justifique o uso desse produto ou uma questão qualquer que justifique uma dieta balanceada através também de suplementos alimentares. Por isso que é importante ouvir sempre um profissional especializado, né? Eu diria mais que isso, eu diria que em todas as circunstâncias que uma pessoa não tem segurança sobre a necessidade, sobre a utilidade ou não do suplemento alimentar, ela deve procurar o nutricionista e é muito difícil que a pessoa por si só chegue a uma conclusão completa e ficar sobre isso. O nutricionista, para uma pessoa que esteja efetivamente preocupada com sua dieta e com os efeitos que eventuais suplementos podem ter sobre o organismo, o nutricionista é de extrema importância, é sempre recomendado que eu consulte. Agora, as pessoas têm consciência, né, de que há esse risco ao consumir esse produto sem consultar um profissional especializado? Bom, eu, sem poder entrar no âmago de uma resposta completa, necessitaria, claro, de uma pesquisa, temos a impressão que a forma pela qual muitos suplementos alimentares são introduzidos no mercado, são vendidos, nos induz a pensar que muitas pessoas, os engenheiros adquirem na falsa crença de que a superfatura em determinado nutriente, em determinado componente é por si só benéfica, o que não é propriamente verdade. Então, temos a impressão que muitas pessoas acabam se administrando suplementos alimentares sem ter plena consciência de que essa administração muitas vezes pode ser inócua ou até apresentar alguns efeitos colaterais. E o aumento, o consumo desses produtos vem aumentando, né? O que vocês observam? Nós observamos que, nós vemos no ponto de vista de, por exemplo, reclamações de potenciais problemas que podem ocorrer. Verificamos que há um aumento na demanda por tais produtos, porque o mercado referente a esses produtos vem se robustecendo e eventuais preocupações que alguns grupos que o setor, a classe médica vem tendo também, vem ganhando um pouco mais de copo. e verificamos que também o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, aliado a uma preocupação clássica que o brasileiro tem com a saúde física e com o próprio fator estético em relação ao seu corpo, faz com que haja uma propensão e uma refletida no mercado pela compra desses produtos. Agora, não tem milagre, né? Preciso desconfiar aí dessa propaganda aí. É, mais ainda. Qualquer coisa que pareça como um milagre, certamente, muito menos que um milagre, pode ser uma é uma falsa alegação de propriedades miraculosas que não existe. Não existe milagre. O que existe é um trabalho constante com uma dieta adequada. Exercício físico. Exercício físico, né? Como nada na vida, nada se ganha. Nada é fácil, né? Não, não, nada é fácil. E, inclusive, a alegação de milagres e numa escala um pouco menor, propriedades terapêuticas ou resultados muito interessantes a curto prazo, são sinais que nós destacamos como sinais de que alguma coisa, eventualmente, não está bem. Que o produto está sendo anunciado com qualidades que, certamente, não vão ser refletidas na utilização prática, o que pode ser, até, eventualmente, caracterizado como propaganda enganosa. Agora, como é que é feito o controle desses produtos hoje no país? Os produtos caracterizados como suprimentos alimentares, eles são controlados pela Anvisa através, não é propriamente controle, mas as fórmulas são registradas na Anvisa. A Anvisa não faz o controle como faz, por exemplo, de medicamentos. Não é o caso. E a Anvisa também possui uma reglamentação que determina aspectos técnicos da fórmula, da composição, que devem forçasamente ser obedecidos pelos fabricantes, pelos laboratórios no Brasil. Agora, qual é a diferença entre suplemento alimentar, suplemento vitamínico, suplemento mineral? Há diferença entre esses produtos? Os suplementos alimentares podem ter, em sua composição, elementos de origem vegetal, podem ter vitaminas na sua composição. É apenas uma questão da origem, da sua forma principal, da sua composição. Todos são suplementos alimentares, nesse sentido, no sentido amplo e geral. O que o consumidor deve observar quando compra um produto como esse? Tem que olhar o rótulo lá? Tem o carimbo da Anvisa? O registro da Anvisa, né? A fórmula vai estar registrada na Anvisa. Ele vai ter que verificar, por exemplo, sempre recomendamos que ele verifique a procedência, verifique a fórmula, até para verificar se os componentes não são componentes que tipicamente estariam em um produto de natureza terapêutica, se for esse o caso, o suplemento está sendo dividido fora da sua categoria. E aí, sim, ele precisaria ser regulado de uma forma muito mais específica com o medicamento, por exemplo. E isso acontece, eventualmente, com medicamentos que são oferecidos fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa. Ou seja, não é qualquer produto que é permitido comercializar aqui no Brasil? Não, de forma alguma. Há limitações na regulamentação da Anvisa quanto aos produtos que podem ser licitamente comercializados no Brasil. Agora, tem muita gente que compra pela internet, né? Como é que faz esse controle? O controle feito em relação a compras da internet é um controle que é um pouco mais difícil, de uma forma a priori, por assim dizer, mas funciona no sentido que denúncias que eventuais queixas podem levar a ações de fiscalização e ações de apreensão, enfim, ações correcionais no sentido de inibir essas práticas. Mas é verdade que, eventualmente, suplementos alimentares que não estejam nos padrões estabelecidos pela Anvisa podem entrar no país por diversas modalidades. Bom, o que acontece com a pessoa que está vendendo esses produtos que não são registrados pela Anvisa, enfim, são produtos ilegais. O que pode acontecer com a pessoa que vende e também com a pessoa que está comprando, né? Uma pessoa que, no Brasil, pratica o comércio de substâncias não permitidas pela legislação brasileira, no caso, suplementos alimentares fora das especificações com a visa, estaria praticando um ato que, pretensamente, seria contra a saúde da população. Ela poderia ser enquadrada em, até criminalmente, se for o caso, em um crime contra a saúde pública. Não é propriamente o caso de tratar de tráfico de entorpecentes, não é isso, mas é um crime contra a saúde pública, no sentido que aquela pessoa, com base na legislação brasileira, está facilitando o acesso do cidadão a substâncias que um órgão público reconheceu não serem adequadas para uso, seja como for. Agora, Danilo, se a pessoa quiser fazer uma denúncia, enfim, ela deve entrar em contato com o Ministério da Justiça, com a Anvisa, qual é a orientação? Bom, havendo um dano específico, verificando isso, nós recomendamos que a pessoa que se sinta lesada, seja por ter encontrado no comércio, à sua disposição, um suplemento alimentar fora das especificações, ou, enfim, que, por qualquer motivo, veja a facilitação do acesso a essas substâncias, que procure a Anvisa, que comunique o fato. A Anvisa pode estruturar uma ação de fiscalização específica, pode levar isso até como um elemento a mais para formular políticas públicas que dificultem o acesso a esse tipo de substância. O cidadão, claro, também, em se sentindo prejudicado, ele pode procurar um órgão do Sistema Nacional de Defesa Consumidor, os PROCONS, pode, inclusive, ter um motivo para tal e verificando a necessidade, por exemplo, de uma indenização, se for o caso, procurar o próprio judiciário. Bom, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e a Anvisa realizam um trabalho em conjunto de prevenção e educação. Como é que é feito esse trabalho? Como é que funciona? O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e a Anvisa possuem um termo de cooperação, um acordo de cooperação já há vários anos. Esse acordo de cooperação, o que nós procuramos? O que o DPDC procura? Ele procura se aliar a alguns órgãos que possuem capacidade técnica, expertise em seus próprios setores. Anvisa, é claro, é o órgão responsável, algo por excelência do governo brasileiro para tratar de assuntos, por exemplo, relacionados a suplementos alimentares, como em muitos outros. O DPDC se une a esses órgãos, em acordo de cooperação, para procurar aproximar do consumidor as informações, as ferramentas, as utilidades que ele possa ter, que possam facilitar o seu acesso ao direito, a informações sobre os bens que pode vir a consumir. Aqui, mesmo fora dos suplementos alimentares, vários outros problemas relacionados à saúde pública, cosméticos, alimentos, medicamentos, são todos objetos de regulação pela Anvisa. E o consumidor acaba, muitas vezes, tendo uma dificuldade de compreender tecnicamente o alcance de TAMIS de um órgão técnico. Muito embora a Anvisa se preocupe muito em aproximar a sua comunicação do consumidor, nós entendemos também como a nossa função do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, como também de todos os PROCONs e todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, funcionar como mais um elemento que possa facilitar o acesso do consumidor. Essas informações são tão relevantes, ainda mais porque, facilitando o acesso do consumidor a essas informações, nós agimos numa situação que nós achamos hoje muito mais estratégica do que aquela que é chegar à resolução no litígio no PROCON, que é de prevenir males para o consumidor, prevenir o dano ao consumidor. Com informação. E ainda mais quando a gente trata de saúde, né, cara? Enfim, é mais relevante, ainda mais justificada ainda essa postura, né? Dentro da saúde a gente tem a ideia da prevenção como norte e soluto das tendências das nossas ações e aqui no tema dos suplementos alimentares, como em tantos outros, nós vemos o trabalho de educação como um trabalho prioritário a ser levado com o máximo dos nossos esforços. Bom, vocês produzem o boletim Consumo e Saúde. Como ter acesso a esse material? O boletim Consumo e Saúde, produzido em cooperação pelo DPDC e pela Anvisa, está disponível gratuitamente, é claro, através dos sites do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que está dentro do site do Ministério da Justiça e do site da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, mas só acessar e baixar é de graça? Só acessar é de graça. Esse boletim do qual nós estamos falando é o último boletim, mas recorrendo ao site, vocês, o telespectador, o ouvinte, podem ter acesso a todos os boletins que nós já produzimos ao longo dos anos. E com outros assuntos, né? Vários outros assuntos. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, Carla. Até a próxima. Até. Bem, outras informações então na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.